E aí, quando o senhor quiser começar, fica à vontade. Eu vou esperando o pessoal entrar. Claro, claro, perfeito. Obrigado. 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 Eu vou esperar mais uns dois, três minutinhos acadêmicos, porque ainda tem pouca gente. O pessoal deve estar cansado já. Obrigado. É, só para verbalizar os dois recados que a Daniela pôs, preenchem o questionário. Esse questionário, bom, a primeira vez que a escola é feita totalmente online, então eu acho que é útil. Eu não conheço o conteúdo do questionário, mas se ele foi bem preparado, ele vai servir para as próximas escolas, inclusive para entender a questão sobre como que vai se fazer no futuro, se vai voltar a ser totalmente presencial, se vai ser híbrida. Essas coisas são importantes para se definir, mas um evento híbrido tem desafios talvez maiores até que um evento completamente online. Então, é muito importante vocês responderem e darem o juízo de vocês sobre essa edição, que eu acho que foi muito bem, pelo que eu tenho visto. E quanto ao encerramento, hoje, então, às seis em ponto, vai ter o encerramento da escola. Então, eu vou garantir que a gente termina antes das seis. Quando for umas 15, 10 para as seis, eu abro para perguntas para a gente encerrar sem vocês precisarem correr ou sem acessar, cair, né? Então, vai, vou dar mais dois minutinhos só. Nós estamos com metade da turma ainda. Vamos ver. Um pouco mais da metade. E aí eu começo. E aí eu começo. Compartilho a tela. Então, aqui a gente vai terminar, na verdade, o que sobrou de ontem. Bom, boa tarde a todos. Então, vamos continuar onde a gente parou ontem com o curso. Mas, antes, tiveram algumas perguntas, né? Que sobraram, teve algumas perguntas que sobraram da última aula. A primeira era uma pergunta do Rafael Antunes, que eu já tinha respondido em parte, mas eu não falei da polarimetria. A polarimetria, em princípio, a primeira interação, se o fóton for polarizado, ele vai deixar uma assinatura na primeira interação. O problema é que, para você perceber a polarimetria, a polarização do fóton que chegou na atmosfera, você teria que conseguir observar a radiação Cherenkov daquela primeira interação lá no topo. O que é virtualmente impossível? Eu sei que tem alguns estudos que tentaram estudar o sinal polarimétrico da primeira interação. Eu não sei muitos detalhes. Se você procurar na web, você acha os artigos, talvez. Eu confesso que eu nunca fui muito a fundo nisso. Mas, em teoria, é possível, porque a criação de pares vai deixar uma assinatura na primeira interação e no modo como o chuveiro vai se desenvolver lá naquele seu início. Mas é aquilo. Você teria que conseguir separar o sinal do começo do chuveiro e distinguir ele, o que é muito difícil. Então, na prática, acho que apesar de ter sido estudado teoricamente, na prática, nunca foi perseguido com esperança, digamos assim. Já de satélite, sim. Quer dizer, satélite, MEVS foi medida a polarização, GEVS nunca foi medida, mas em satélite é uma barreira que é uma questão mais tecnológica. Então, a gente deve resolver isso nas próximas missões. Mas a polarimetria dá informação muito importante sobre a fonte, o estado do campo magnético, principalmente essas energias mais altas, coerência do espalhamento, coisas assim. Então, é muito importante se estudar também o pico síncrotron, a parte síncrotron da emissão, desculpa, a parte computor inverso da emissão com a polarização. Mas, de fato, ainda não foi feito. Nem mesmo de satélites, em energias gama mais altas. O Brasil faz parte do consórcio e acesso aos dados desse observatório? Pergunta do Lucas. Eu acho que ele está falando do consórcio CTA, né? Sim, o Brasil é membro do consórcio CTA, participa do consórcio formalmente desde 2011 ou 2010. Portanto, vai ter acesso aos dados do observatório, sim. Nesse período em que o observatório, pelo menos essa fração inicial dos dados do observatório que vão ser fechados para o consórcio. Desde o início, o consórcio vai ter um percentual de dados abertos, mas a maior parte no começo vai ser fechada e o Brasil vai ter acesso a isso. Claro que o Brasil significa os membros, os institutos que participam do consórcio, né? Não é qualquer pesquisador brasileiro. São os pesquisadores que estão diretamente associados ao consórcio, que são dos institutos que têm acordos assinados, né? Formalizados com o consórcio. Professor, no caso destas piscinas gigantescas, também utilizam água deionizada? Não chega a ser água deionizada. É água purificada. Não é tão... Não chega a esse ponto. Mas sim, é água purificada. E todas têm que usar água purificada, né? Se você tiver muita coisa na água, vai interferir a radiação Cherenkov, né? Então, é importante que a água seja purificada. Caso afirmativo. Essas instalações possuem fábrica de água para instalação e manutenção das piscinas? Em suma, como se mantém tanta água assim? Esse é um problema, de fato. As piscinas são uma solução custosa. Sempre tem vazamento. A gente teve uma palestra no SWGO recentemente, há uns dois meses, do Genkau, que é o PI, o chinês, né? Do projeto Laço. E ele comentava que tem vazamento sempre nas piscinas e a água tem que ser sempre recolocada. A vantagem do Laço é que eles têm um rio perto. Então, o que eles têm é uma estação de purificação de água. Eles pegam a água do rio, purificam a água e reinjetam na piscina, né? Os tanques não têm perdas, né? Os tanques são super hermeticamente fechados, quer dizer, não entra nem um fóton de luz nos tanques. Então, você não perde água nos tanques. A água é totalmente inerte à vida, não degrada nem nada, enquanto que a água da piscina é muito grande. Então, ela não é tão inerte, né? Pode crescer coisa, líquen, musgo, essas coisas na água. Então, tudo isso precisa de uma reciclagem. Mas nos tanques, não. Então, os tanques são mais simples. Uma vez que você encheu, em princípio, se você abrir o tanque depois de 20 anos, você pode tomar água sem nenhum problema. Quer dizer, a água está lá totalmente inerte, né? A solução dos tanques, de fato, é mais barata, é mais controlada. Por que tem uma área invisível para o rock também por SWJ? Essa era a última pergunta da Elisa Araújo e agora a gente já cai nesse slide aqui onde a gente tinha parado. A razão é o hemisfério, né? Quer dizer, quando você está no hemisfério norte, você só consegue ver o observatório, você consegue ver só o céu que está acima da tua cabeça, né? O céu debaixo da Terra você não consegue ver. Então, é a questão do acesso, a que parte do céu a gente tem acesso, né? O céu do hemisfério norte é diferente do hemisfério sul e, portanto, os dois observatórios têm acesso a partes diferentes do céu. Essa é a razão. E, em particular, o SWGO, ele vai ter acesso à maior parte da galáxia, com um overlap importante aqui com o rock e com o laço, mas a maior parte, em particular, como eu falei, é o centro galáctico, que é a parte mais interessante da gente investigar a questão de matéria escura, a atividade da galáxia, firm bubbles, etc. Coisas que a gente vai falar um pouquinho hoje. Então, vamos continuar. Essa é a descrição, rapidamente, da colaboração com o SWGO, né? Isso é terminando a aula anterior. Vocês podem... Depois eu preciso passar todos os slides para vocês, tem que ver se isso vai ser disponibilizado pelo site da escola ou não, como vai ser feito, e aí vocês têm os links de tudo. Então, basicamente, quer dizer, os spokespersons, que são os líderes da colaboração, somos... Eu e mais dois, uma americana, a Petra Huntemeyer, que também é a spokesperson do Hulk, e o Jim Hinton, do Max Planck, de física nuclear de Heidelberg, na Alemanha. Então, ao todo, são 47 institutos, de 12 países, mais um certo grupo de supporting scientists, que são cientistas que trabalham na colaboração, mas não estão num instituto membro, trabalham por si mesmos, né? E são esses... Eles vendem esses países que estão marcados em amarelo aqui. Os países marcados em verde são países que têm institutos membros, que vocês podem ver aqui. A colaboração foi formada em 2019, o que significa que a gente trabalhou a grande parte do nosso tempo, praticamente todo o nosso tempo, durante a pandemia, quer dizer, remotamente. Isso tem alguns desafios. O principal deles é a fadiga do Zoom, de ficar constantemente em reunião. Mas isso também atrasou um pouquinho. Inicialmente, a gente esperava fazer um R&D phase, uma fase de P&D para o observatório de três anos, terminar no fim do ano que vem, vai ser encerrada agora no fim de 2023, até que o atraso não foi tão mal, né? E essa fase de P&D é uma fase crucial do observatório, da vida, da colaboração, que é onde a gente faz todos os estudos técnicos, científicos, para formular o design do observatório. Então, ao fim desses quatro anos, a gente tem um documento que diz exatamente como o observatório vai ser construído, quais as características, quais os objetivos científicos, as previsões de performance, etc., etc., né? Também vai definir as regras de como a colaboração vai funcionar. Tudo isso é feito na fase de R&D. E mais interessante também, a escolha do sítio de instalação, né? Existem uma série de sítios, vou falar daqui a pouco, que são candidatos a abrigarem o SWGO e tem uma série de questões técnicas, políticas, financeiras, que têm que ser entendidas nesse período para a gente escolher em qual sítio o observatório vai ser instalado. E aí, depois da escolha do sítio de instalação, começa-se um longo período de discussão com o país sede, das condições, dos custos, como vai ser feita a instalação do observatório e as regras do jogo, né? Então, quer dizer, ao fim dessa fase de R&D, no fim de 2023, a gente vai ter o sítio escolhido para começar a negociar e a gente vai ter um documento para apresentar para agências de financiamento do mundo inteiro para coletar o dinheiro para construir o observatório, que provavelmente vai ser construído em fases para diluir os custos e permitir que a gente comece a fazer ciência mais rapidamente, né? Se vai ser uma, duas, três, quatro fases, isso vai ser definido no caminho. Mas a ideia é que o custo total do observatório, né? Depois que o observatório de todas as fases, o custo final, não ultrapasse os 70 milhões de euros, né? Esse é entendido por nós como um limite, limite mesmo, da quantidade de dinheiro que a gente conseguiria, sei lá, arrecadar em 10 anos para um observatório como esse. Claro, com os parceiros que a gente tem. Se entram novos parceiros, por exemplo, a França não é um parceiro, a Austrália não é um parceiro, o Japão não é um parceiro. Se entrarem mais parceiros fortes, a China não é um parceiro. Se entram parceiros fortes, a perspectiva de financiamento muda. Mas com os países que a gente tem agora e com outros experimentos sendo construídos, como o CTA, que é muito caro, essa mais ou menos é a perspectiva de recursos que a gente imagina conseguir. Esse é um desenho que foi feito para a divulgação do SWGO. A ideia do experimento é mais ou menos essa, quer dizer, é de construir um grande array de detetores de água. Vocês têm aqui uma foto em escala, com uma mulher do lado do detetor, mas essa escala não está definida, quer dizer, está sendo ainda estudada. Pode ser que o detetor tenha uma altura de um metro e meio, em vez de uma única foto multiplicadora, como está marcado aí, tenha três, quatro, quer dizer, tudo isso está sendo refinado ainda. Mas a ideia é que vão ser recipientes de água, muito provavelmente tanques, espalhados por uma área de até um quilômetro quadrado ou mais, isso também é a se definir, mas pelo menos 200 mil metros quadrados de área, que é cinco vezes o tamanho do rock, com uma densidade maior no centro, que depois vai ficando cada vez menor, de maneira gradual, também ainda com os parâmetros exatos a serem otimizados. e isso é para a gente cobrir desde as altas energias até as baixas energias que interessam. E uma coisa certa é que o observatório vai ter que ficar a 4.500 metros de altura ou mais, a ideia é chegar próximo dos 5.000, mas aí a gente vai ter que ver as condições de operação, os custos, quanto mais alto, mais caro. mas essa é a ideia básica de como o observatório vai ser estruturado. Quais são os possíveis sítios de instalação que foram identificados? Bom, no Hemisfério Sul, acima de 4.000 metros, só os Andes, e de fato, os quatro principais países andinos, Argentina, Bolívia, Chile e Peru, têm sítios candidatos para o SWGO, eles são membros da colaboração e eles propuseram sítios para instalação. Foi feito um estudo preliminar, procurando-se altiplanos, regiões de grande altitude que fossem planas por pelo menos um quilômetro ou alguns quilômetros quadrados de área, com uma mínima infraestrutura de sensibilidade, ou seja, estradas que chegam por ali, às vezes linhas de transmissão de energia que já passam por ali, presença de água não muito distante. O Chile, eu acho que é o único dos países que a água é realmente mais distante, os outros todos têm alguma fonte de água próxima, na Argentina tem um rio próximo, na Bolívia o sítio é Tchacautaia, que fica a meia hora de carro de La Paz, então é próximo de região com infraestrutura e no Peru alguns dos sítios inclusive tem grandes lagos que podem ser explorados para o observatório. então, esses sítios estão sendo estudados em detalhe, é claro que de novo a pandemia atrapalhou muito isso porque você não podia se mover, as pessoas não podiam ir visitar o sítio, mas ano que vem vai ser um momento, toda a informação foi coletada remotamente com os times locais e ano que vem vai ser um ano que a gente vai ter que visitar todos os sítios e estudar eles ao vivo em detalhes porque a gente começa, quer dizer, até o fim do ano que vem tem que ter toda a informação para no ano seguinte tomar a decisão dos sítios. A gente já vai fazer um shortlist dos sítios agora no fim do ano, quer dizer, eliminar aqueles sítios que com um pouquinho mais de estudo se demonstraram não ideais e tem um monte de razões para isso. Às vezes, o simples fato, por exemplo, depende da constituição rochosa, fica muito caro fazer qualquer escavação para infraestrutura, mesmo que mínima, então você descarta esse sítio ou o sítio é plano, mas se ele tem muitas rochas grandes no meio ou oscilações de altitude que tem que ser terraplanadas ou rochas que tem que ser destruídas, tudo isso é caro do ponto de vista de obra, de infraestrutura e aí isso vai sendo eliminado ou se o acesso à água for realmente limitado, porque tudo isso a gente vai descobrindo nos estudos e vai eliminando os sítios de acordo com isso. Ou a cidade mais próxima está a 300 quilômetros, o que significa que você não tem um lugar fácil onde pernoitar durante as observações ou receber os times de observação e tudo isso entra na equação, pelo menos nesse shortlist inicial e depois na seleção final muito mais detalhes. Aí entram-se questões econômicas dos países, apoio que o país dá, infraestrutura, regras de importação e licitação, quer dizer, você tem que olhar todo o cenário para como criar uma empresa no exterior que vai operar por 30 anos, é uma empresa multinacional. Então, quer dizer, tem que se levar em conta uma série de fatores e é um trabalho bastante complexo. Um dos pesquisadores que lidera esse trabalho de pegar informações e estudar as informações para os sítios, um deles é o Arthur Moraes aqui do CBPF que também estava dando curso na escola de partículas, talvez algum de vocês fez curso com ele. Então, essas são algumas fotos dos sítios. Esse é o sítio da Bolívia a 4.700 metros de altura. Esse daqui é o sítio do Chile a 4.800. No sítio do Chile que é o mais seco, ele fica perto de São Pedro do Atacama que é uma cidade turística famosíssima no Chile para quem conhece quem já ouviu falar e é uma região que tem outros observatórios assim como na Argentina também. Esse sítio da Argentina é o mais alto é o segundo mais alto que a gente tem na lista e tem outros observatórios instalados próximos. Então, em termos de infraestrutura esses sítios são muito bons. A Bolívia fica perto de La Paz uma cidade próxima e aqui que está sendo construído o Alpaca também que eu mencionei para vocês. E é nessas montanhas aqui em volta que o Lattes fez as observações do Pion lá nos anos 40. E esse é o sítio do Peru esse é um dos lagos porque uma das coisas que a gente está considerando é instalar o observatório dentro do lago. Ou seja, em vez de você colocar água dentro de um tanque que você construiu você cria constrói bexigas recipientes grandes rígidos espessos para não entrar luz etc. De água de 4 metros por 2 metros coisas grandes enche de água purificada só que em vez de manter dentro de um tanque você submerge eles no lago. Em princípio é um sistema mais barato você não precisa construir os tanques mas existe um problema que é o fato de que isso nunca foi feito e nunca tendo sido feito a gente não sabe qual que é a durabilidade desse sistema qual que são as dificuldades de operar e manter o sistema estável ou seja, a gente não tem nenhuma ideia das falhas que podem acontecer e depois também qual o custo de operação porque se essas coisas degradam no tempo de uma maneira que a gente não previu e normalmente as coisas técnicas a menos que você tenha atestado elas não vão de acordo com as previsões teóricas você pode ter problemas na frente e ficar mais caro ou até falhar completamente o experimento por causa de uma escolha tecnológica mal feita então estão sendo feitos estudos protótipos estão sendo construídos na Alemanha eles construíram uma piscina enorme para simular um lago mas quer dizer três anos é pouco tempo para você testar uma tecnologia que tem que funcionar por 30 então é um grande ponto de interrogação para a gente saber se é efetivo e se vai funcionar bem se é mais barato mesmo no frigirio dos ovos pode ser que não seja e depois tem algumas questões quer dizer lagos são sistemas são ecossistemas mais frágeis que tanques na terra e num cenário de mudanças climáticas ou ecológico que tem passado por grandes mudanças é uma questão a mais que você coloca o risco ecológico assim como por exemplo quando a gente instala coisas no Chile tem que se fazer a pergunta sobre o risco de terremotos e as coisas tem que ser aguentar terremotos então toda a infraestrutura é mais cara e por aí vai quer dizer só para dar uma ideia de todas as questões que entram na construção de um experimento então aqui é um diagrama dos tipos existe também a ideia de se construir talvez lagos artificiais mas o problema é que você tem que fazer grandes piscinas artificiais que teriam 100 metros por 100 metros ou seja um quarteirão teria que fazer alguma coisa em torno de 7 piscinas de um quarteirão para instalar as suas bexigas de água em vez de ir no lago dentro delas isso é uma quantidade de concreto imensa fazer concretagem a 5 mil metros de altura provavelmente significa construir uma pequena fábrica de concreto no sítio para fazer isso os tanques se a gente for construir tanques os tanques vão ser construídos no sítio a ideia é que a empresa que vai construir a empresa brasileira a gente já conversou com ele sobre isso construa uma fábrica talvez não a 5 mil metros mas na região mais próxima possível onde tem infraestrutura porque obviamente é impossível você transportar 6 mil tanques do Brasil até o Chile o custo seria proibitivo e subir os anos de caminhão esses tanques são gigantescos cada caminhão levaria no máximo 3 tanques ou seja 6 mil a gente está falando em 2 mil viagens a coisa a coisa começa a ficar rapidamente muito complexa e o problema além da coisa da concretagem que é cara também tem um impacto ambiental muito grande estruturas com muitas com grandes fundações etc depois que você termina um experimento em princípio você tem que devolver o território no modo como ele estava antes não deixar ruínas para trás e isso é difícil seria caro também terminar o experimento e tem questões ambientais muitos desses lugares são parques naturais e obviamente você não pode ficar construindo muita infraestrutura permanente então só para dar uma ideia do número de questões que entram em jogo mas muito interessante todo o processo então eu preparei esses últimos slides do que sobrou da aula de ontem são para falar um pouquinho como que a gente planeja e desenvolve um experimento basicamente quer dizer é organizar a informação que eu já dei mas é para vocês terem uma ideia de o que acontece quando a gente vai montar um experimento o primeiro passo é definir os objetivos científicos isso foi o que a gente fez no primeiro ano mais ou menos do R&D na época eu era o coordenador científico também e fui responsável por conduzir a montagem desse negócio então basicamente quer dizer quando você vai começar a fazer um experimento obviamente aquilo que você quer é descobrir coisas ainda desconhecidas que é o que a gente chama dos unknowns unknowns os desconhecidos desconhecidos quer dizer a melhor surpresa do experimento é você descobrir um fenômeno que sequer você tinha ideia que existia mas obviamente você não pode construir um experimento baseado nisso ninguém vai te dar um tostão para fazer isso para você conseguir financiar um experimento você tem que ter um portfólio científico de perguntas relevantes e muito bem construídas e demonstrar que o teu experimento vai responder essas perguntas então o que você faz é extrapolar o conhecimento que a gente já tem e prever como o observatório tem que se comportar para responder essas perguntas científicas que estão em aberto hoje e é isso que a gente dedicou uma parte importante do início do tempo do observatório e continuamos refinando isso quais vão ser essas perguntas então o estudo de gamma ray bursts que acabaram de ser detectados nessa faixa dos raios gamma de muito alta energia dos teves mas nunca por observatórios desse tipo então fazer isso e isso é importante porque a gente conseguiria detectar o momento da explosão e não só a explosão com um certo atraso vou falar um pouco disso mais para frente se der tempo pevatrons obviamente a gente quer mapear os pevatrons da galáxia inclusive o centro galáctico é um pevatron então a gente quer mapear muito bem ele estudar nebulosas de pulsares como a nebulosa do caranguejo e halos de tereletron volt que se formam em torno delas quando os elétrons escapam as fermi bubbles detectar as fermi bubbles em raios de alta energia o que nunca foi feito detectar mas a matéria escura tem uma grande questão é um grande ponto de interrogação mas segundo os modelos de matéria escura quer dizer a gente quer ter sensibilidade para ou detectar ou excluir esses modelos quer dizer chegar no nível que a gente pode averiguar se os modelos são corretos ou não ou pelo menos os principais modelos e é isso faz parte também do nosso science case e depois fazer um pouco de física de raios cósmicos que está em aberta ainda nessa nessa faixa do espectro então quer dizer a primeira coisa mais importante é você saber o que você quer fazer com o experimento quando você sabe isso aí você primeiro tem que simular todos esses fenômenos físicos no computador para você saber que tipo de sinal você espera e depois você tem que simular as suas opções de detetor no computador então tudo que você planeja construir tem que ser simulado em detalhe no computador por quê? porque aí você vai conseguir fazer um pré-refinamento das características do observatório otimização de custo etc no computador então você vai ter o sinal você vai passar esse sinal pelo seu detetor simulado e aí você vai com o tempo refinando as características dele é assim que a gente vai decidir se vai usar um tanque de 7 metros de 3 metros de 2 metros se vai usar um tanque ou uma instalação no lago tudo isso é a primeira indicação da solução é dada pelo computador e de fato durante o R&D até o fim de 2023 basicamente tudo vai ser feito só no computador com exceção de alguns poucos protótipos quer dizer se você vai estar pensando em fazer um tanque você tem que pelo menos tentar operar um tanque no laboratório de fato aqui no CBPF a gente tem um tanque de 40 mil litros de 3 4 metros de diâmetro por 3 metros de altura que a gente está começando a pôr fotomultiplicadoras e a instrumentar para testar e ver que a gente consegue operar ele bem e tudo funciona como previsto o sinal o Scherenkov é observado a gente consegue distinguir o Mu ou essas coisas para ir corroborando aquilo que a gente está simulando no computador mas o R&D é só prototipagem simples e muito computador mas é claro que o que você faz no computador reflete a realidade com grande precisão depois é claro você tem que ter engenheiros que vão garantindo para você que isso é factível também na prática então essa parte é a prototipagem vocês veem aqui a prototipagem envolve desde a instalação a construção dessas piscinas e instalação das bexigas até a construção do tanque testar as fotomultiplicadoras a eficiência delas testar tanques de dois tipos de alumínio e de plástico desenvolver eletrônica de aquisição e ver que tudo funciona bem em paralelo a gente faz a caracterização do sítio astronômico isso é uma característica para astronomia você tem que começar a estudar em detalhes durante esses anos como se comporta em média a atmosfera se o sítio fica inacessível por causa de tempestades ou neve durante grande parte do tempo isso você tem que avaliar uma série de coisas que vão afetar a operação então isso daqui é uma estação meteorológica que está sendo instalada nos sítios e por aí vai no caso do lago você tem que estudar em detalhe a profundidade as características do lago porque junto no fim da R&D você vai ter que fazer um relatório de que sítio você escolheu e por que você escolheu ele quer dizer é um relatório embasado não é nosso desejo no fim a agência de financiamento vai cobrar de nós que a gente tenha atingido a melhor solução técnica a melhor solução de sítio etc etc e finalmente depois que a R&D fez acaba aí sim você começa talvez a fazer um pequeno que a gente chama de engineering array você já sabe o sítio onde você quer construir você faz em vez de instalar seis mil tanques você instala seis ou sessenta e começa a operar com pouco dinheiro para ver que tudo está saindo como previsto e aí você pede o dinheiro grande lá os muitos milhões para agência de financiamento dezenas de milhões para de fato começar a construir ou se aparecer algum problema você tem tempo de corrigir esse é o que a gente chama normalmente de preparatory phase fase de preparação e aí depois vem a construção e operação construção pode demorar até dez anos dependendo de como ser feito e a operação a ideia é pelo menos vinte anos de operação esse gráfico aqui de novo está só mostrando em função da energia a sensitividade da observação aqui vocês tem a curva do CTA sul em azul a curva do Hulk para 500 dias de observação e a curva do laço em preto e vocês tem uma curva mínima do SWGO que a gente chama de strawman realmente quase um back of the envelope calculation do funcionamento do observatório e isso serve como nível zero como ground level para a gente começar a explorar e a gente está explorando toda essa faixa de sensitividade aqui em amarelo vocês podem perguntar mas por que você já não vai direto para o mais sensível porque o mais sensível também é muito caro então você tem que chegar o mais longe que você pode nessa região amarela aqui que é o que a gente se propôs com o objetivo dentro de um custo razoável e dentro de uma tecnologia de uma logística razoável então vocês vejam que a ideia do SWGO é inclusive ser mais sensível que o laço mas quer dizer a gente começa de uma coisa que é significativamente menos sensível e ver até onde a gente consegue chegar isso aqui a gente consegue construir facilmente com menos de 30 milhões de dólares 20 milhões de dólares mas até menos talvez agora chegar aqui é o grande desafio e é isso que a gente vai passar esses 4 anos esses 3 anos e 2 anos e meio que faltam tentando fazer só antes de terminar o que faltou da aula anterior eu falei um pouquinho do MACE só para lembrar vocês esse é o observatório indiano em Ladakh ele está colocado a 4.300 metros o primeiro o primeiro telescópio que vocês veem na fotografia já está construído tem 21 metros de diâmetro e a ideia indo a muito alta altitude você conseguir estudar fontes variáveis fontes fracas e que estão a grandes distâncias que tem um threshold de energia muito baixa então esse observatório vai ser o que a gente chama de timing explorer ou seja ele vai ser um explorador temporal ele vai observar fontes que variam no tempo então ele vai se concentrar no estudo de Agenes microquasares gamma ray bursts pulsares e isso porque a 5 quilômetros de altitude aonde o observatório vai ser localizado a intensidade da luz Shirenkov é duas vezes maior do que por exemplo para o CTA a 2 quilômetros de altitude e isso permite que você vá a um threshold de energia menor vai chegar até os 10 jeves que é quase o limite que começa a produzir chuveiros e bom é basicamente isso a ideia então vai ser um observatório menor mas original nesse sentido de todo modo então um breve resumo do que é o presente e o que vai ser o futuro da astronomia gamma o objetivo principal é estender as sensibilidades dos observatórios para as faixas dos 10 a menos 14 eggs por centímetros quadrados por segundo até os 100 teves isso é a faixa que o CTA conseguiu vai conseguir desculpa nos 10 teves e que o laço conseguiu nos 100 teves ou seja essa meta foi alcançada mas falta ser alcançada ainda no hemisfério sul com um observatório do tipo do laço e é isso que o SWGO pretende fazer até o fim da década os novos observatórios devem vão ter uma escala de 10 quilômetros quadrados no caso dos xerencob atmosféricos e das partidas dos detetores de partículas um quilômetro quadrado de novo à espera do SWGO no sul a escala de tempo que a gente vislumbra é que daqui a 10 anos a astronomia gama vai estar na sua plenitude vai ser a época mais produtiva da astronomia gama e deve ser a época mais produtiva durante muito tempo as grandes descobertas as grandes revoluções da astronomia gama vão acontecer entre 2030 e 2040 inclusive coisas como matéria escura se tiver acessível e se existir nesse período é que vai ser descoberta pelos observatórios os grandes instrumentos não são mais baratos como eram o laço da ordem de 100 milhões de euros o CTA de 3 milhões de euros para cima e por isso eles vão ser operados como observatórios ao invés de experimentos observatórios abertos no caso do laço é diferente a política chinesa é a coisa um pouco diferente então nada está garantido mas o SWGO vai ser operado com a maior intenção possível de dados abertos para que todo mundo possa usufruir o laço e o SWGO eles observam o céu a todo instante então a gente registra o céu inteiro você não aponta o observatório para uma região do céu então basicamente o que a gente vai coletando é uma biblioteca de fótons que vão chegando em todas as regiões do céu e dados abertos significa observatório aberto nesse caso significa publicar esses dados de maneira aberta para que os pesquisadores possam mesmo os que não são membros da colaboração acessar e utilizar esses dados para a ciência deles quer dizer então não existe alguém pedir tempo de observação no telescópio porque você não pode apontar esses telescópios eles simplesmente coletam toda a informação disponível a todo instante o que vai ter são grandes bases de dados a expectativa é que a gente descubra milhares de fontes astronômicas incluindo fontes extragalácticas transientes abaixo dos 100 jeves e algumas centenas ou uma centena duas centenas na faixa dos PEVs eu acho essa é a minha opinião pessoal minha previsão pessoal e bom já falei qual vai ser essa próxima fronteira do mundo alteramento contínuo na faixa dos PEVs aqui eu já tinha mostrado qual é o estado atual da área as diferentes fontes o importante para vocês tirarem daqui é que basicamente todos os tipos de fontes emitem raios de gama de alta energia agora a gente vai começar a falar um pouquinho deles mas o importante é que todas as fontes relativísticas emitem raios de gama de alta energia portanto é uma área muito rica e essa é a lista de classes que já foram descobertas então as fontes galácticas extensas ou seja nuvens grandes regiões que emitem são as remanescentes supernova as nuvens moleculares gigantes por que nuvens moleculares emitem raios gama porque os raios cósmicos colidem com o gás das nuvens e produzem por interação próton-próton píons e essas nuvens elas brilham por decaimento de píons nos raios gama então os raios gama servem para traçar a presença e a quantidade de matéria nessas nuvens moleculares e a densidade dos raios cósmicos não são produtores de raios cósmicos mas são alvos de colisão de raios cósmicos regiões de formação estelar onde você tem muitas estrelas com massivos produzindo nuvens e acelerando partículas nessas nuvens e os nebulosos de ventos de pulsares essas classes todas tem dezenas de objetos conhecidos em cada uma delas depois existem as fontes galácticas compactas que são por exemplo pulsares binários microquasares que é uma estrela orbitando um buraco negro galáctico são poucas as fontes conhecidas desse tipo mas com CTA isso deve aumentar são fontes mais raras digamos assim na nossa área o centro galáctico é uma fonte que emite raios gama até 100 teves já detectado certamente emite mais mas foi detectado até 100 teves e fontes extra galácticas algumas rádio galáxias próximas dezenas de blazares até redshift 1 starburst galaxy starburst galaxy são galáxias que estão num estágio inicial de evolução e elas estão passando por uma explosão de formação estelar starburst ou seja um estágio de juventude na evolução de uma galáxia e como elas passam por uma explosão de formação de estrelas elas também tem uma taxa de supernovas muito grande e esse grande número de supernovas explodindo gera um fluxo galáctico de raios cósmicos tão grande que a gente consegue observar essa emissão mesmo de fora da galáxia então o que a gente observa aqui são os raios cósmicos galácticos de outra galáxia emitindo raios gamma de tão forte que é de tantos raios cósmicos que tem por causa do número de supernovas os gamma ray bursts as primeiras quatro fontes foram detectadas pelo magic hash depois de 20 anos de tentativas nos anos a partir de 2019 a primeira detecção foi no início de 2019 ou seja uma coisa quentíssima e além disso existem dezenas de fontes que não são identificadas o que significa isso pode significar duas coisas ou que é uma fonte um acelerador escuro que a gente chama ou seja uma fonte que não emite em nenhuma outra banda do espectro eletromagnético só nos raios gamma existem alguns candidatos principalmente do laço de acelerador escuro mas tem que ser confirmados ainda o caso mais provável é que sejam fontes que são tão extensas nos raios gamma e a resolução dos raios gamma é tão fraca tão ruim comparada com as outras bandas que na verdade na região de uma fonte gamma você tem várias outras possíveis contrapartidas em outras bandas então você simplesmente não consegue dizer quem é quem qual fonte é aquela que você está vendo em raio gamma então existe uma confusão mas pode ser que existam aceleradores escuros e isso seria do ponto de vista da astrofísica muito interessante e aqui é uma classificação esse slide aqui do Félix é uma classificação das fontes de raios gamma segundo a energia que elas são observadas e as relações entre elas e o fenômeno físico que está envolvido nelas então vocês têm separados aqui também entre fontes extragalácticas e fontes galácticas então aqui você tem o meio interestelar regiões de formação estelar supernovas pulsares binários tudo isso na galáxia esses tipos de objetos aqui a gente também consegue observar nas nuvens de magalhães as nuvens de magalhães são fortíssimas fontes gamma porque elas têm muitas estelas massivas por causa da interação com a gravidade da nossa galáxia isso gera formação estelar os pulsares na verdade tem três dimensões físicas deles a magnetosfera o vento e a nebulosa do pulsar todos esses são fontes gamma assim como as binárias de dois tipos microquasares e pulsares binários também são observados em gamma e aqui vocês têm alguns deles são fontes de raios cósmicos outros são fontes que têm fluxos relativísticos de matéria e outras são objetos compactos e extragalácticas os gamma rebirths AGNs galáxias radiogaláxias clusters e o campo e o meio intergaláctico na verdade então aqui os AGNs podem ser blazares ou radiogaláxias as galáxias podem ser starbursts ou normais as galáxias normais devem emitir raios gamma mas ainda não foram observadas por isso que elas estão em branco aqui e o meio intergaláctico também ainda não foi resolvido em raios gamma não observou ainda emissão difusa de raios gamma no meio entre galáxias só na galáxia em si bom então esse é o panorama geral antes da gente mudar para aquilo que eu queria falar com vocês na aula de hoje alguém tem alguma pergunta sobre essa parte experimental ainda ou a gente pode mudar direto sem problemas fique à vontade para escrever no chat ou para abrir o microfone ninguém tem nenhuma pergunta sobre essa parte então tá bom então vou pegar aqui o próximo slide eu vou inverter um pouco a ordem planejada inicialmente porque eu não sei se a gente vai ter tempo de cobrir tudo mas eu vou começar falando pelas fontes extragalácticas e a razão disso é porque eu falei bastante já de fontes galácticas raios cósmicos galácticos aceleração de partículas na galáxia então quer dizer se sobrar alguma coisa que a gente não conseguir falar do que eu tinha planejado que seja detalhes sobre a galáxia vamos concentrar vamos falar um pouquinho agora sobre as fontes extragalácticas mas eu vi que apareceu um que eu anei aqui pelo que entendi no futuro os aceleradores chegarão a uma limitação física que teremos que partir para esses laboratórios certo sim na verdade as energias que a gente consegue observar do espaço pelo menos para raios cósmicos as energias mais altas são inacessíveis da terra não importa o que você faça wakefield accelerators linear accelerators qualquer tecnologia que está aí no radar não vai conseguir chegar a 10 a 18 10 a 20 eletroportos então quer dizer tem um limite onde a gente só consegue estudar dos raios cósmicos é claro que astrofísica astrofísica os raios gamma o interesse é fazer astrofísica então astrofísica independe do que se faça no laboratório a única coisa que sempre vai depender do laboratório para ser confirmada é matéria escura matéria escura é aquilo que eu falei no começo você vai ter que observar a matéria escura no ambiente astrofísico mas vai ter que detectar no laboratório para conseguir entender qual que é a natureza que tipo de objeto que é que tipo de partícula que é desculpa bom então as fontes extra galácticas bom já falei sobre isso agora há pouco então vamos passar direto eu me dei ao trabalho aqui de olhar todos os artigos publicados na área nos últimos 20 anos para antes dessa aula e preparar uma linha do tempo de quais foram as principais publicações as principais descobertas dos últimos 20 anos é e eu preparei essa lista aqui para vocês então não são links são só texto então vocês vão ter que digitar depois de novo lá no Google ou copiar mas quer dizer esses são os principais artigos que a área publicou desde que a nova geração de instrumentos como por exemplo o RES o MEDIC e o VERITAS apareceram veja que o MEDIC foi construído em 2006 o RES começou um pouco antes em 2004 o VERITAS apareceu só em 2009 e veja que vocês vão ver que a maior parte das descobertas vem do RES e a razão bom o RES é um excelente experimento mas tem uma outra razão importante ele está no hemisfério sul e no hemisfério sul tem a galáxia é a maior parte da galáxia então quer dizer o SWGO tem um potencial imenso essa que é a mensagem e todos esses artigos foram publicados quer dizer a minha definição de descobertas mais importantes foram publicações na Nature na Science ou na Physical Review Letters que são os três principais revistas científicas em física ou Nature Science é multidisciplinar então vocês passando o olho aqui depois ou lendo com cuidado vocês tem o panorama geral de quais foram as grandes descobertas da área aqui entre 2004 e 2011 aí depois tem um hiato de grandes descobertas porque os experimentos estavam passando por upgrades e os artigos voltam em 2014 até agora 2021 e vocês veem que o laço começou a funcionar em 2020 da virada de 2020 para 2021 e já em 2021 dominou o cenário com três publicações na verdade nos últimos três meses publicou cada um desses artigos aqui foi publicado nos últimos três meses então esse é um resumo do que mais interessante aconteceu nos últimos 20 anos e a coisa tende a acelerar com os novos observatórios cada vez mais descobertas relevantes então vamos falar um pouco de núcleos ativos de galáxias que também é o meu tema de pesquisa principal eu trabalho com outras coisas também porque no fim esses observatórios eles vêm tudo então enquanto você está na colaboração você acaba fazendo várias coisas mas foi por aí que eu comecei a minha principal área os AGNs então AGNs são núcleos ativos de galáxias agora o que são galáxias ativas são galáxias com núcleo compacto brilhante e variável brilhante significa que o núcleo dessas galáxias ele tem mais ou menos um brilho equivalente ao brilho da soma da radiação de todas as estrelas da galáxia e tudo isso vem da atividade central desse núcleo de acreção de matéria pelo buraco pelo buraco negro quer dizer dentre todas as galáxias que existem aproximadamente 10% são galáxias ativas são núcleos ativos de galáxias geralmente a gente acredita que toda galáxia de fato toda galáxia parece ter toda galáxia espiral ou elíptica que não seja uma galáxia anã ou ou menor tem um buraco negro central supermassivo que evoluiu junto com a galáxia entre 10 a 6 e 10 a 10 massas solares portanto a massa do buraco negro é equivalente a massa da galáxia de todas as estrelas da galáxia também e portanto essa atividade nuclear da galáxia é uma coisa é é um momento da vida da galáxia toda galáxia nossa galáxia passou por isso e toda galáxia deve ter passado por isso então é um momento da evolução da galáxia a atividade de AGN e é um momento fundamental porque é o momento em que a galáxia mais produz energia portanto ele vai determinar muito o caminho evolutivo da galáxia e como a galáxia vai alimentar o ambiente em torno dela com energia por exemplo se ela está em um aglomerado de galáxias como que ela vai aquecer o meio intergaláctico que é brilhante em raio-x por exemplo isso a gente vê por causa dos AGN o que mais e bom então é isso quer dizer a emissão dos AGN é basicamente composta de uma componente térmica que é brilhante até os raios-x e isso vem do fluxo de acreção existe um nível que é da emissão que é termalizada o disco de acreção ele é muito quente porém é termalizado então ele vai emitir como um corpo negro nos raios-x e você tem os outflows relativísticos que aí são não térmicos que são os jatos relativísticos da galáxia do AGN os tipos de AGN bom existe uma infinidade se vocês começarem a ver a classificação de AGN vocês vão ver que é tudo uma grande confusão por quê? porque em astronomia o céu se mostra de maneira diferente dependendo da banda em que a gente observa ele isso já ficou deve ter ficado claro dessas aulas e portanto quando os astrônomos começavam a observar galáxias ativas em ótico eles classificavam ela segundo por exemplo a presença de linhas espectrais que no ótico é a coisa mais marcante então galáxias de Seixert com espectro rico em linhas Bell e Lax que tem o espectro sem linhas e tudo que está entre esses dois aí depois começaram a observar as mesmas galáxias em rádio sem saber que eram os mesmos objetos e aí fizeram toda uma classificação paralela em rádio rádio galáxias Fanar of Rally tipo 1 Fanar of Rally tipo 2 e por aí vai e depois essas coisas em raio-x e por aí vai e só depois que eles foram os astrônomos foram entendendo que essas coisas correspondiam umas às outras é que começaram a tentar unificar mas a taxonomia ficou uma zona e é uma das coisas complicadas da astronomia taxonomia astronômica é sempre complicada mas a coisa importante é que nos raios gama a coisa importante para nós é que nos raios gama os blazares ou BL-Lax BL-Lax porque a primeira fonte observada desse tipo foi o BL-Lax o BL-Lacerte e aí ele deu um nome para a classe são as fontes que tem o jato apontando a nossa linha divisada e basicamente todos os objetos observados em raios gama de autoenergia são dessa classe então a gente não precisa se preocupar muito com a grande taxonomia porque no fim das contas em raios gama de autoenergia a gente está sempre observando o jato do AGN todo o resto a gente não consegue ver em raios gama é sempre o jato deixa eu abrir aqui o Q&A ah não o Q&A apareceu de novo mas é a mesma pergunta de antes tá bom ok então como é que é essa emissão não térmica eu falei então que essas galáxias elas tem um jato aqui vocês tem uma imagem em raio-x do observatório Chandra em homenagem ao Chandra Seca do quasar 3C273 vocês veem um núcleo muito brilhante em raio-x e depois é uma emissão alongada que é o jato o jato parece ser inexistente nessa região porque essa região interna do jato o que está acontecendo é que as partículas estão basicamente sendo aceleradas e fluindo sem serem chocadas ou interrompidas e aqui é o momento que você começa a ter choques nos jatos e aí a emissividade o brilho aumenta muito porque lembra que o choque aumenta o campo magnético e a emissividade síncrotron é proporcional ao quadrado do campo magnético então quanto maior o campo magnético maior o brilho e é isso que vocês veem aqui de fato essa região do jato até chegar aqui é o que a gente chama de zona de colimação e aceleração do jato o jato ele vai sendo cada vez mais afunilado comprimido pela pressão dos campos magnéticos que lançam o jato do AGN vou falar um pouquinho mais sobre isso depois e conforme isso vai acontecendo essa pressão também vai acelerando do jato e basicamente no início o jato é puramente fluxo magnético quer dizer as partículas são pré-aceleradas por algum mecanismo provavelmente reconexão magnética mas elas relativamente a densidade de energia em forma de campo magnético a energia cinética do plasma é muito baixa então é mais ou menos como um fluxo laminar de uma torneira como se a torneira estivesse pouco aberta e vocês veem aquela água escorrendo praticamente invisível transparente porém chega um momento em que essas partículas foram aceleradas pelo campo magnético tanto que a densidade de energia cinética se tornou igual ou parecida ou maior com a densidade de energia armazenada no campo magnético e aí não mais o campo magnético manda na dinâmica mas começa a existir uma briga entre a energia cinética das partículas que quer meio que dizer para o campo magnético onde ele vai e o campo magnético que tenta segurar as partículas no fluxo dele isso vai gerar turbulência e é a turbulência que vai gerar choques e são os choques que vão emitir radiação então é isso que está acontecendo aqui isso daqui numa analogia com um tronco de árvore a gente chama de nós como se estivesse observando um tronco de madeira e aí você tem os nós no tronco aquelas nervuras o jato é cheio desses nós então vocês veem também conseguem deduzir disso dessa minha descrição que se aqui é um choque cada ponto desse é um choque e de fato o que acontece é que tem um choque o plasma desacelera depois volta a ser reacelerado e colimado choque de novo e por aí vai tudo isso é hipótese nunca se observou essas coisas acontecendo a gente observa só o sinal eletromagnético mas as simulações também de magnética hidrodinâmica mostram que você espera desenvolver essas instabilidades e essas regiões de compressão do campo magnético quando tem conforme ele vai acelerando as partículas e gerando choques então você tem essa estrutura e é interessante observar a evolução energética disso quer dizer aqui você está vendo só essa região aqui do jato e vocês veem que tem esse negócio foi colorido essa imagem foi colorida com três cores azul para os raios x do Chandra verde para a emissão ótica do Hubble e amarelo laranja para a emissão ou vermelho para a emissão infravermelho do Spitzer o que mostra que conforme as partículas vão passando elas vão ficando cada vez menos energéticas e a capacidade de reaceleração do jato também vai diminuindo ou seja o jato é muito brilhante nas altas energias no começo e depois ele vai perdendo força as partículas vão perdendo energia esse jato tem 20 segundos de arco no céu mas a essa distância que é uma distância próxima em termos cosmológicos muito próxima significa 60 kiloparsecs de extensão uma galáxia tipicamente como a nossa tem alguma coisa como 20 kiloparsecs de diâmetro ou seja o jato dessa galáxia ele tem três vezes o diâmetro da nossa galáxia para vocês terem uma ideia do tamanho dessas estruturas ou seja o jato é um modo de se extrair energia do buraco negro que é uma coisa do tamanho do sistema solar ou do entorno do buraco negro que é uma coisa do tamanho do sistema solar e levar aquilo para o meio intergaláctico de maneira muito eficiente ou seja é o fenômeno mais democrático do universo quer dizer ele tira a energia do buraco negro e leva para as regiões mais distantes do meio intergaláctico emissão gama da ordem de Jeves e Teves foi reportada de centenas de galáxias como essas e de dezenas de galáxias como essa na faixa dos Teves mas quase todos nos Teves são blazares como eu já disse quer dizer a gente e também nos Jeves a maior parte são blazares porque os blazares tem o jato mais forte e é aí que a gente observa é daí que a gente observa a radiação gama na verdade o jato desculpa que eu estou vendo aqui o chat hoje porque talvez não não dê para terminar então não quero deixar eu quero responder as perguntas enquanto a gente vai andar mas não era nada então quer dizer para vocês entenderem um pouquinho o que está acontecendo esse gráfico aqui é um dos diagramas mais famosos da área é desse artigo de 1995 não 1999 tem errado essa data aqui da Megan Murray de Harvard do Paulo Padovani que é um italiano que trabalha em Munique e esse foi uma tentativa de unificar aqueles diferentes diferentes classes tentativa de sucesso de unificar as diferentes classes de AGN que eu falei para vocês que existiam então basicamente o AGN sempre tem essa cara aqui um buraco negro central um disco de acreção e um toro de matéria mais densa da onde vai sendo puxada a matéria para constituir o disco de acreção o disco de acreção ele é muito brilhante em raio-x termalizados e aí depois tem nuvens de gás em torno essas nuvens aqui de dentro são chamadas de broad line region porque as linhas de emissão dessas nuvens no ótico no raio-x são linhas largas são linhas no ótico desculpa são linhas largas porque elas estão próximas do buraco negro elas têm uma energia cinética muito grande então por efeito Doppler as linhas são alargadas já essa região de nuvens mais para fora chamada de narrow line region elas têm uma espessura menor quando observado o espectro óptico das linhas isso porque elas têm uma velocidade cinética de movimento aqui menor por estarem mais longe do centro ao trator então as linhas são menos alargadas por efeito Doppler e a galáxia ativa vai sempre produzir um par de jatos que saem simetricamente do buraco negro a razão para isso basicamente é que você cria uma configuração de campo magnético aqui que começa a se levantar e levar matéria para fora um campo magnético espiral que vai se formando e fica em torno desse jato de matéria que é acelerado e colimado para fora as energias próximas à velocidade da luz dependendo de onde você observa essa fonte se você observar a fonte de lado por exemplo você só vai ver o jato de lado esse toro vai obscurecer tudo o que está acontecendo aqui dentro você não vai enxergar nada então você vai ver por exemplo aquilo que normalmente a gente chama de rádio galáxia você só vê a grande emissão do jato vista de lado e mais nada quando você começa a ver próximo mais próximo da direção do jato você começa a ter um olhar que te permite observar a emissão que vem diretamente do núcleo então o raio x etc são as galáxias de Seyfert tudo mais mas quando você está olhando diretamente na direção do jato é aí que você observa o maior fluxo de emissão e é nesse caso que vão aparecer os raios gamma e isso é o que a gente chama de blazar o blazar é um AGN onde você está vendo o jato vindo na sua direção porque esse jato é relativístico vai ter uma série de efeitos relativísticos de Doppler boosting de efeito Doppler na emissão quando você está olhando na direção do jato a gente vai falar um pouco mais pra frente eu acho que eu coloquei nos slides mas o que são esses efeitos primeiro os tempos vão ser comprimidos então todos os fenômenos de variabilidade que você observar eles vão ser comprimidos porque você está observando um objeto que está se movendo a alta velocidade relativística então você tem os efeitos da relatividade restrita a toda e às vezes fenômenos que demoram dias nesse objeto vão aparecer como segundos pra gente em termos de variabilidade outra coisa o fluxo vai ser muito aumentado por quê? porque um dos fenômenos relativísticos do movimento relativístico é que o ângulo sólido se contrai na direção do movimento então ao se contrair o ângulo sólido na direção do movimento o que acontece é que aquela emissão da partícula que era isotrópica ou que tinha a distribuição que tinha lá no referencial de repouso do jato quando a gente observa o movimento relativístico portanto de fora o ângulo sólido de emissão ele foi concentrado e você vê toda aquela radiação concentrada numa única direção e isso vai fazer com que o fluxo seja ordens de magnitude maior do que ele seria e o último efeito relativístico é que você tem o efeito Doppler propriamente dito de aumento da frequência então uma radiação que é emitida como raio x no jato vai ser vista como raio gama por nós e voilá é assim que você observa daí que surgem os raios gama de altíssima energia dos jatos se a emissão fosse produzida como raio gama no jato o jato é um ambiente tão denso que ele seria completamente absorvido por produção de pares então não existe produção de raios gama no referencial de repouso do jato o que acontece é que a gente que ele sofre um Doppler Boost que a gente está vendo nos raios gama pelo menos não raios gama de altíssima energia infelizmente é impossível fazer uma imagem dos AGNs nos raios gama seja com ferme com qual observatório for então quer dizer para a gente saber da onde no jato se a emissão gama vem da base do jato se a emissão gama vem mais de cima do jato se vem daquelas regiões com choques etc tudo isso a gente vai depender de estudos de variabilidade ou seja quão rápido a fonte está variando por quê? porque o tempo de variabilidade é proporcional ao tamanho da fonte eu vou explicar isso um pouco mais pra frente ou do espectro qual que é a forma do espectro aí você consegue deduzir que tipo de interação está acontecendo para produzir a radiação e por aí vai e tudo isso a gente vai usar para tentar adivinhar aonde estão sendo produzidos os raios gama como os raios gama são provendo as partículas mais energéticas entender da onde estão vindo os raios gama é fundamental para você entender a dinâmica energética do jato é a parte mais energética então quer dizer não dá para você entender a evolução energética desse objeto se você não sabe aonde que está acontecendo a maior parte da ação quer dizer onde estão as partículas mais energéticas e aonde está sendo dissipada a maior quantidade de energia que é dissipada em raios gama então é muito importante localizar eu tenho certeza agora eu me lembrei que eu esqueci de colocar um slide sobre isso mas só para explicar para vocês que hoje a gente entende um pouco melhor que os raios gama eles provavelmente vêm de duas regiões ou desse primeiro choque dessa primeira aceleração e aí é uma essa região de choque é uma região de choque que emite em todas as bandas do espectro é o choque mais energético que você tem a gente chama isso de um internal choque que acontece dentro do jato e é o mais energético que você tem em todo o jato os outros são menos energéticos como essa figura demonstra mas a gente também acha que existam isso por observações em polarimetria combinada com a missão gama que uma grande parte da emissão também acontece aqui nos momentos logo anteriores à chegada na região de choque por quê? porque essa região aqui é a região onde o plasma tem a maior energia cinética depois aqui ele já é desacelerado por causa do choque então aqui o plasma tem energia cinética máxima portanto ele tem o efeito Doppler máximo então aqui o Doppler boosting vai ser muito alto muito maior do que aqui a diferença é que aqui depois as partículas são mais energéticas do que aqui mas aqui o Doppler boosting é muito alto então as únicas duas regiões que de fato parecem ser capazes de produzir raios gama são essas duas aqui ou se não algum processo mais exótico que ainda é pouco entendido nas proximidades do buraco negro aí na base do jato reconexão magnética alguma coisa assim mas com mais certeza pelo menos do que a gente sabe hoje é nessa região aqui essa região aqui normalmente é chamada isso é um outro detalhe de radio core por quê? vocês lembram que eu falei na primeira aula que a emissão rádio ela quando a fonte é muito compacta ela sofre absorção síncrotron o núcleo de uma galáxia ativa é muito compacto então ele vai sofrer uma grande absorção síncrotron então o núcleo da galáxia normalmente ele é invisível em rádio porque toda a emissão rádio foi absorvida pelos elétrons na fonte por causa da densidade de partículas que é muito alta então a coisa mais brilhante a primeira coisa mais brilhante em rádio é esse choque aqui e esse choque é o que a gente chama de standing choque ele está sempre na mesma posição porque ele acontece não porque tem alguma coisa se movendo e chocando mas porque você teve um certo nível de aceleração que chegou equilibrou a densidade de energia magnética e cinética do jato então esse choque ele está sempre na mesma posição relativa ao núcleo sempre na mesma distância é sempre parado portanto com relação ao referencial externo e enquanto esses daqui eles podem se mover e esse choque é o que a gente é a primeira coisa que a gente observa no rádio portanto erroneamente historicamente esse choque foi identificado pelos radioastrônomos como o radiocore da galáxia e na verdade ele está um pouco longe do centro aqui é um grande zoom a coisa é muito maior depois então está realmente próximo do centro em termos de rádio e aí ficou como chamado de radiocore então se vocês ouvirem falar que os raios gamma são produzidos no radiocore é esse choque aqui e não o core do AGM só para que vocês saibam e bom os processos de aceleração são os processos lá de ferme de segunda ordem que eu já expliquei para vocês e vai ter produção de cascata de partículas quer dizer vai acontecer de tudo dentro desse jato que vai produzir radiação síncrotron e cómputo inverso lembrem que aqui quer dizer lembrem prestem atenção que aqui o cómputo inverso ele pode ocorrer de dois modos você ou pode ter cómputo inverso dos próprios fótons emitidos pelos elétrons por síncrotron então você tem elétrons alguns deles ou se tem elétrons eles estão emitindo radiação síncrotron até os raios X e eles esses mesmos elétrons vão espalhar esses 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 fótons para a radiação gama mas veja que tem uma galáxia enorme aqui emitindo radiação também e tem a radiação cósmica de fundo então pode ser que esses elétrons também espalhem a radiação cósmica de fundo ou a radiação da galáxia e esse vai ser um segundo mecanismo de espalhamento cómputo que pode contribuir para a emissão da galáxia nos raios gama que é chamado de cómputo externo então um é self cómputo auto cómputo do síncrotron e o outro é cómputo externo só para vocês terem essa distinção e é claro emissão adrônica pode acontecer pode acontecer de tudo que é o que eu listei aqui bom só para vocês terem uma ideia é de novo né o espectro de uma de uma galáxia ativa é igualzinho o espectro de qualquer fonte relativística nas suas linhas gerais como eu falei antes né então vocês têm aqui uma observação multibanda isso foi uma campanha liderada pelo MEDIC o MEDIC estava estudando esse Blasar 3C273 e acionou diversos telescópios de modo que esses dados aqui segundo o código de cores foram tomados simultaneamente ou seja todos os observatórios estavam observando na mesma época a galáxia de modo que a gente tem uma distribuição espectral de energia aqui vocês veem o o sincrotron e aqui vocês veem o inverso compton né no gama de baixa energia e no gama de alta energia aqui é o gama de tereletronvolts vocês veem essa distribuição espectral de energia toda formada por radiação que foi emitida no mesmo momento né contemporaneamente isso é importante porque esses objetos são muito variáveis veja que o fluxo por exemplo em raios gama do ferme pode variar aqui de 5 vezes 10 a menos 11 ergs por centímetro quadrado por segundo até 5 vezes 10 a menos 10 ou seja um fator 10 de variação de brilho e essa variação de brilho por um fator 10 pode acontecer de um dia para o outro então essas fontes são altamente variáveis ou seja imaginem uma galáxia inteira cujo brilho aumenta ou diminui por um fator 10 de uma noite para outra quer dizer essa é a medida de quão extremo são essas fontes né e a mesma coisa aqui no raio-x né vocês tem uma variação um pouco menor mas ainda assim uma variação por um fator 5 de brilho e uma coisa importante de se notar quer dizer que pelo menos essa galáxia em particular o pico de emissão ciclotron dela acontece no infravermelho distante mas em algumas galáxias mais brilhantes ela pode principalmente nos blasares mais brilhantes o pico de emissão ciclotron pode acontecer até os os raio-x duros né e a variabilidade pode ser da ordem de dias mas também pode ser muito menor do que isso né essa esse objeto na verdade eu falei erroneamente no começo ele é um quasar né esse mesmo quasar que a gente viu daqui então o jato não aponta na linha divisada a gente vê o jato de lado e por essa razão vocês veem que não existe emissão intero eletron volt não tem nenhuma emissão observada nas mais altas energias isso é o máximo que a fonte consegue emitir sem o doppler boosting ou seja isso é produzido na fonte intrinsecamente isso não é produzido na fonte a gente só observa porque por causa do efeito relativístico e esse é o caso de um blazar o arquétipo dentre os blazares que é o marcariano 421 marcariano foi o um grande astrofísico armênio a armênia tem uma grande tradição em astrofísica que na verdade foi o homem que descobriu as as primeiras galáxias ativas né então tem todo um catálogo de galáxias ativas que chama marcariano isso é dos anos 60 anos 50 eu acho talvez não me lembro muito bem a data veja que a diferença quer dizer em características gerais o espectro é o mesmo os dois bumps síncrotron com o inverso mas veja como o blazar é diferente de um quasar ou de uma outra galáxia ativa aqui o pico é no infravermelho aqui no raio x enquanto que aqui o pico de emissão é do síncrotron cai nos raios x e o pico de emissão é do do inverso compton tá lá no estereo eletron volts do gama então essas são as fontes que a gente se interessa por observar é no caso delas por causa do doppler boosting do jato a variabilidade não é de dias mas é de horas e às vezes de minutos e de novo o que significa essa variabilidade de horas que a fonte pode variar por um fator 10 não de um dia para o outro mas de uma hora para outra ou seja são fenômenos muito extremos e você precisa de uma capacidade temporal do observatório muito grande aqui é um outro parecido o Macarian 501 tem algumas características diferentes vocês veem que aqui dá para ver a galáxia hospedeira dele o corpo negro da galáxia vejam como a galáxia tem uma emissão pequenininha perto da emissão do AGN e aqui vocês podem ver também a enorme variação de emissão que acontece pode acontecer aí de um momento para o outro quando a fonte está mais ativa menos ativa a atividade da fonte ninguém sabe exatamente ao que se deve mas provavelmente tem a ver com a atividade do buraco negro quer dizer o buraco negro acretou matéria ou injetou uma nova quantidade de plasma que foi jogada no jato e aumentou a quantidade de emissão do jato ou houve um novo choque que se desenvolveu no jato que reacelerou partículas quer dizer tem uma série de hipóteses esse slide aqui eu coloquei é uma crítica na verdade a um artigo do Ress é um pouco detalhe eu não vou entrar em tudo que está escrito aqui mas esse é um exemplo de um artigo errado que tem os resultados tão errados porque imaginem só a gente falou que esse objeto tem 60 kilopárceps de extensão isso é três vezes o tamanho da galáxia três vezes o tamanho da galáxia imagina quanta coisa tem numa galáxia são 10 bilhões de estrelas normalmente o que os estudiosos fazem é fazer um modelo fazer um modelo analítico que são essas linhas para explicar a emissão baseada no que? numa esfera de plasma magnetizado de alta energia que está se movendo com velocidade relativística até nós e que está emitindo radiação síncrotron e espalhando essa radiação síncrotron em computor inverso ou eles colocam um banho de radiação a mais para fazer computor externo de todo modo esses modelos eles se baseiam numa única região de plasma emitindo toda a radiação ou seja você tenta fazer o fit da emissão da galáxia inteira do AGN inteiro do jato todo com isso é espectro do jato no fim das contas com uma única esfera de plasma que tem aí um parsec de tamanho enquanto que o jato inteiro alguns parsecs de tamanho enquanto que o jato inteiro tem 60 kiloparsecs ou seja você está modelando o jato inteiro a partir de um único pedacinho dele qual seja esse isso é isso funciona isso é feito e funciona porque antigamente no começo dos estudos dos AGN os observatórios não eram tão sensíveis então quando a gente conseguia detectar um AGN em todas as bandas do espectro para fazer uma modelagem como essa era só quando o AGN estava brilhantíssimo ou seja de fato tinha uma região que tinha passado por um choque extremo por alguma coisa extrema e brilhava muito mais que todo o resto então você poderia modelar aquela distribuição espectral como uma única zona emissora isso de fato funciona mais ou menos mas agora que os observatórios estão ficando mais sensíveis a gente começa a observar as fontes num estado de quiescência ou seja quando elas estão fracas com emissão baixa e quando a emissão está baixa a gente começa esse modelo de uma única zona começa a falhar porque não tem mais alguém que domina e aí o resto seria só erros eu falei para vocês que a fonte pode variar por um fator 10 ou seja essa região brilhante ela se torna 10 vezes ou às vezes 100 vezes mais brilhante que todas as outras regiões individuais então as outras regiões individuais elas aparecem como um erro percentual na emissão daquela grande mas quando todas estão fracas não tem ninguém que domina você não consegue mais fazer a modelagem com uma única zona você tem que colocar várias zonas e esse talvez foi o primeiro artigo em que isso falhou cabalmente só que eles insistiram em fazer a modelagem por uma única zona e a física está totalmente errada mas quer dizer isso é para mostrar que esses objetos são muito complexos tem que se tomar cuidado com fazer modelagem astrofísica de objetos complexos você tem que saber muito bem o regime em que as coisas estão funcionando muita coisa equivocada é publicada simplesmente para se publicar alguma interpretação de uma coisa complexa isso acontece muito vocês tem que ser atentos quando vocês forem estudar porque não é porque um artigo passou peer review que ele está correto inclusive eu já vi artigos na nature na science claramente errados do ponto de vista da física então tem que tem que sempre ter ser muito criterioso e questionar não é porque é uma coisa publicada que ela é correta e no caso dos AGNs conforme a gente vai ficando mais sensível a coisa ficando mais complexa a gente precisa começar a completar a informação para poder entender como modelar melhor essas fontes de todo modo quer dizer esse é o desafio de se entender um objeto complexo a partir de uma imagem sem resolução nenhuma onde está tudo a emissão de todas as direções estão todas misturadas numa única coleção de fótons eu já falei acho que bastante disso agora nessa minha crítica deixa eu ver se falta alguma coisa aqui basicamente só para sublinhar o que já deve estar implícito os AGNs eles na verdade o que eles fazem eles convertem a energia gravitacional do buraco negro em energia térmica do disco de acreção cinética eletromagnética no jato e depois essa energia cinética eletromagnética é convertida nos choques em movimento não térmico relativístico portanto das partículas ou seja eles são máquinas aceleradoras de partículas e talvez sejam as máquinas aceleradoras mais eficientes que existem porque é deles que a gente espera que venham os caos cósmicos de altíssima energia é claro que eles têm um fator positivo do lado deles eles não são como uma estrela que tem sei lá uma estrela grande que vai explodir em supernova tem até 10 unidades astronômicas de diâmetro ou uma supernova tem um parsec de tamanho esses caras tem 60 quiloparsecs então eles têm uma região enorme para acelerar partículas então eles são aceleradores muito eficientes também porque eles são grandes e as partículas ficam lá dentro sendo aceleradas durante muito tempo mas eles também por causa de toda essa dinâmica de jatos relativísticos muitos choques se desenvolvem então a energia é dissipada muito fortemente também em radiação então eles não são só grandes não só são grandes aceleradores mas eles são grandes dissipadores e portanto de fato são as fontes mais brilhantes em raios gama e na verdade em qualquer faixa do espectro eletromagnético ok então de novo de onde vem os raios cósmicos de ultra alta energia a gente já olhou para essa pergunta do ponto de vista dos raios cósmicos da galáxia mas aqueles raios cósmicos de mais de 10 a 20 ou de ordem de 10 a 20 elétron volts é desse tipo de fonte que eles têm que vir eles têm que vir desse tipo de fonte porque são elas que têm tamanho suficiente e basicamente quer dizer só o tamanho da fonte porém não é suficiente para explicar a aceleração você tem uma série de implicações em você conseguir acelerar partículas a essas energias que tem a ver por exemplo com o tempo de aceleração que tem a ver com o tamanho da fonte aceleradora isso seria o tempo mínimo teórico na verdade mas mesmo na teoria os tempos são mais lentos então quer dizer não é óbvio como se acelerar partículas num tempo factível a essas energias nessas fontes mas ainda assim os AGN são os melhores candidatos junto com os GRBs e você tem que fazer tudo isso minimizando as perdas de energia por radiação quando você começa a acelerar as partículas a muito alta energia eu já falei que elas começam a entrar num regime de perda síncrotron catastrófico ou objetos que tem campos magnéticos mais fortes como os gamma-reburst provavelmente radiação de curvatura também vai afetar quer dizer tudo isso principalmente nos objetos compactos vai fazer com que a partícula perca muita energia enquanto ela está sendo acelerada então só resolver a questão do tamanho da fonte não é suficiente para se garantir que essas fontes são aceleradoras de partículas você ainda tem que explicar em detalhes quão rápida a aceleração acontece quão rápida a partícula ganha energia e demonstrar que ela não está perdendo energia mais do que ela está ganhando depois de um certo nível então isso são questões completamente em aberto ainda essas equações aqui ainda não fecham para os raios cósmicos de mais alta energia eu não vou entrar em detalhes sobre os processos de aceleração senão a gente não vai conseguir evoluir muito mais hoje deixa eu só falar então aqui um pouquinho mais de detalhes dos blazares os blazares eles são quando você observa vários deles você vê que eles se separam em famílias em classes todos eles tem essa forma de dois picos mas alguns deles tem o pico síncrotron a energias mais altas então eles são classificados pela energia do pico síncrotron deles eles tem um pico síncrotron de baixa energia ou de alta energia e isso reflete no comportamento do pico compton então vocês veem aqui que enquanto a radiação síncrotron ainda está nos raios de baixa energia o pico compton é muito eficiente mas quando a maior parte da radiação está nos raios x duros o espalhamento compton acontece naquele regime de Klein e China relativista que eu falei que suprime a sessão de choque e aí vocês veem que na verdade os blazares mais extremos eles emitem pouca radiação gama porque justamente as partículas são tão energéticas que vocês têm efeitos relativísticos no espalhamento que são contraproducentes para a geração de raios gama então aí você produz cada vez menos raios gama então observar esses blazares mais energéticos de todos é um desafio é importante procurar observá-los porque eles a gente acredita que sejam os principais aceleradores de partículas e portanto as fontes dos neutrinos portanto para fechar essa conexão com os neutrinos a gente precisa descobrir essas fontes elas começaram a ser descobertas agora a gente conhece um punhado delas só mas a gente acredita que ao descobrir mais delas é bem provável que se os raios cósmicos são acelerados de fato nessas fontes a gente consiga correlacionar a esses fótons essas fontes gama com os neutrinos e aí a gente consiga de fato demonstrar que os raios cósmicos estão vindo daqui mas o problema aqui é que a gente ainda não descobriu essas fontes a gente só conseguiu ver um punhado delas então tem toda uma população escondida eu já falei para vocês de todo o efeito Doppler que depois permitem o escape da radiação gama e dão todos aqueles excessos de variabilidade brilho comprimento de onda etc depois a gente tem um outro problema é que de novo tanto aqui como em qualquer outra fonte a observação de um fóton gama não explica para a gente como ele foi produzido ele pode ser produzido de um elétron ou pode ser produzido por um ábron por isso é importante coincidência com os neutrinos é importante e vocês já viram que a fonte é tão complexa e a emissão é tão extensa que de fato para conseguir entender como essas fontes funcionam você tem que ter uma visão multibanda e como elas variam muito rápido no tempo às vezes em algumas horas é muito importante que você tenha uma coordenação entre os observatórios então eu falei por exemplo que eu sou coordenador multibanda do CTA significa que agora enquanto o CTA não funciona eu planejo e organizo essas colaborações com os outros instrumentos de maneira que no futuro elas existam quando a gente precisar usá-las mas no dia a dia de um observatório na verdade a gente tem que ter uma grande rede de colaboradores para por exemplo quando tem algum evento de variabilidade acontecendo você acionar os outros observatórios que às vezes são dezenas para observar a mesma fonte naquela mesma noite ou em tempos próximos para conseguir ter uma imagem um espectro comum no tempo para você conseguir interpretar a fonte se você demorar dias aí a fonte já variou e você já perdeu a capacidade de fazer uma análise adequada antigamente isso era muito difícil de fazer porque existiam poucos observatórios pouca coordenação então os resultados eram todas os fits da sede eram feitos todos com grandes médias e por isso também que valia aquele modelo de uma única zona porque uma grande média fica com a cara de uma única zona emissora mas hoje em dia a gente consegue fazer muito melhor essas coisas às vezes observações exatamente contemporâneas no mesmo instante e isso depois revela toda uma física muito mais rica isso eu já falei basicamente também só ressaltando que dos AGNs a gente espera ter emissão emissão eletrônica certamente ou seja elétrons e a gente espera ter uma componente adrônica certamente quanto é essa componente adrônica é uma questão porque os jatos tem dinâmicas muito diferentes se eles são jatos dominados por o que a gente chama de pointing flux fluxo de pointing ou seja jatos dominados por fluxo magnético esses jatos para serem dominados por fluxo magnético eles têm que ser compostos basicamente de elétrons e pósitrons porque eles têm que ser leves para o fluxo magnético dominar aquela região aquela parte de aceleração inicial que é onde você consegue atingir velocidades relativísticas o outro tipo de jato que pode existir é um jato que a gente chama de barion loaded ou seja com muitos barions um jato pesado é mais difícil acelerar um jato pesado se entende um pouco menos como funciona o lançamento desses jatos e a dinâmica deles e de todo modo é mais difícil acelerar então quer dizer você ter um jato com muitos prótons onde a emissão é praticamente dominada por prótons é muito improvável por causa da dificuldade de você acelerar veja que também nos AGN os campos magnéticos eles são altos mas não são altíssimos porque você está em uma região muito grande para você acelerar prótons a ponto deles emitirem radiação síncrotron que é na faixa dos raios gama você precisaria de campos magnéticos extremamente altos que estão muito além ordens de magnitude além daquilo que a gente espera de fato ter nesses jatos então é um desafio um pouco da física então é mais provável que tenha uma certa quantidade de prótons o quanto a gente não sabe e que eles emitam não por síncrotron por causa dos campos magnéticos muito altos que são necessários mas que eles emitam por interação prótons 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 e aí que tem decaimento de pions etc e esses dariam sinais de neutrinos de novo detalhe demais quanto a gente tem de aula ainda hoje eu quero falar um pouquinho desse evento de grande variabilidade esse foi o evento de maior variabilidade que já foi observado até hoje de um AGN isso foi em 28 de julho de 2006 por acaso tinha começado acabado de começar meu doutorado e eu estava no observatório nesse dia então foi o evento mais extremo já observado na astronomia gama eu tive a sorte de estar lá para ver vocês vejam que essa curva de luz ou seja essa curva de luz mede como o fluxo varia com o tempo ela é medida em minutos ou seja o fluxo dessa fonte isso daqui variou por fatores de várias 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 vezes às vezes até 10 é um fator 10 na questão de um minuto essa fonte ela tem alguns momentos de variabilidade ela teve uma variação de fluxo por um fator 10 em um minuto isso é uma quantidade de variabilidade imensa e o problema com essa observação aqui é que ao você ter um tempo de variabilidade tão pequeno ele sugeriu que o tamanho da região emissora era menor que o buraco negro no centro da galáxia por que isso é um problema bom o jato está ancorado no buraco negro da galáxia portanto espera-se que tudo que aconteça no jato seja modulado pelo buraco negro então existia uma ideia de que a escala mínima de variabilidade era associada ao tamanho do buraco negro no centro da galáxia como é que você associa uma escala de variabilidade a um tamanho por uma questão de causalidade se você tem uma região variando a sua emissão a região em todo o processo de variabilidade total vai ser a região toda se tornar mais brilhante e depois se tornar menos brilhante de novo que é o que você observa num pico desses aqui uma região se tornou mais brilhante e depois voltou a se tornar menos brilhante agora para uma região toda brilhar e apagar o que acontece é que você tem que trocar informação de um lado da fonte até o outro de um lado dessa região até o outro e a maior velocidade com que a informação pode ser transportada é a velocidade da luz então quando você tem uma escala de variabilidade de uma fonte se você multiplicar pelo velocidade da luz mais um fator relativístico porque tudo isso daqui é um plasma se movendo relativisticamente é um fator Doppler você deriva uma escala de tamanho que é o tamanho menor que a fonte pode ter a fonte tem que ser maior que isso e o que acontece é que o tamanho é desculpa é o tamanho maior que a fonte pode ter a fonte tem que ser menor que isso e o que acontece é que você deriva com essa variabilidade tamanhos de fontes que são menores que o buraco negro agora o buraco negro como eu falei é o menor objeto em todo o sistema da galáxia que está mantendo o jato então isso foi um grande desafio e na verdade o que isso significou foram duas coisas primeiro que o Doppler que a gente tem na base do jato é altíssimo é da ordem de 100 o Doppler que se observa depois do choque é da ordem de 10 então o choque é alta o plasma é altamente acelerado até o fator Doppler 100 e depois é freado pelo choque o que a gente vê é um fluxo muito mais lento do que aquele fluxo que acontece antes daquele choque lá naquela parte invisível do jato da onde vem os raios gamma mais energéticos e a outra coisa é que os modelos foram obrigados a separar a emissão do jato do que acontece com o buraco negro desacoplar o sistema o que significa o que? que a dinâmica de choques a dinâmica de interações dentro do jato não é sustentada pelo buraco negro ou seja a gente descobriu que não é o buraco negro que está jogando condensações de plasma de matéria no jato e é isso que está carregando a emissão mas é de fato são instabilidades dentro do jato e essas instabilidades elas acontecem de maneira independente da dinâmica do buraco negro e por isso que você pode ter regiões que são menores de todo modo a partir do momento que essas regiões menores começaram a se tornar fontes emissoras importantes a gente descobriu que elas são fontes emissoras importantes o que resulta disso é que o jato é um fenômeno muito mais complexo do que a gente imaginava antes bom aqui é só para dizer uma observação sobre a quantidade de fótons observado dessa fonte que é o maior número de fótons gama já registrados do único evento tudo isso eu acho que eu já falei variabilidade de minutos implicando que a emissão está desacoplada do jato uma coisa interessante que conseguiu se derivar a partir dessa observação é que os choques portanto para ter existe uma relação entre o tamanho da região gravitante e quer dizer a região emissora para você acelerar o jato altíssimas energias existe uma relação que conecta o tamanho da região do buraco negro e o fator Doppler a que o plasma consegue chegar então basicamente para chegar no fator Doppler de 100 o tamanho que o jato tem que percorrer é 100 vezes o raio de Schwarzschild do buraco negro o que significa que para um tamanho típico do buraco negro a região de aceleração acontece alguns parsecs de distância do centro do buraco negro ou seja essa observação dentro do cenário de choques internos de um fator Doppler muito grande realmente conectou a região de emissão dos agenes a uma distância muito próxima do buraco negro central ela não está mais associada ao buraco negro central diretamente quanto a dimensão mas ela acontece muito próxima do buraco negro central porque é ali que você tem o efeito Doppler mais intenso possível e vejam que essa distância é da ordem de parsec que é a distância até a estrela mais próxima do sol da ordem de magnitude da estrela mais próxima do sol então veja que num cenário muito grande os raios de um jato muito extenso os raios gama permitem a gente observar o que está acontecendo nas vizinhanças do buraco negro ou seja é o mais próximo do buraco negro que a gente consegue chegar dentro do jato eu acho que é isso isso era outra conclusão importante só para demonstrar quer dizer alguns modelos que podem explicar essa variação desacorpada do buraco negro são choques internos turbulências internas ou por exemplo se uma estrela ou uma nuvem de gás da galáxia passa pelo jato no seu movimento natural atravessa o jato ao fazer isso ela vai ser ela vai colidir com todo o plasma que está sendo ejetado e vai gerar uma região de grande emissão então isso é uma coisa que as pessoas começaram a pensar que pode acontecer e aqui é só para mostrar para vocês uma imagem feita em rádio aonde vocês conseguem ver como esse jato vai evoluindo no tempo vocês veem esse objeto aqui essa região marcada com uma cruz é aquele radial core que é estável sempre na mesma posição e vocês veem que as outras componentes os outros nós de plasma eles vão se movendo para fora da região do núcleo onde eles são acelerados isso é a demonstração por interferometria rádio da produção desses jatos de matéria desses blobs desses nós de matéria que vão sendo expelidos pela galáxia e onde acontece a aceleração do plasma então a gente na verdade consegue ver o plasma sendo acelerado e andando pelo jato da galáxia nessas imagens que são resolvidas temporalmente você faz um filme delas praticamente um outro objeto que foi e essa é a última coisa que eu vou falar um outro objeto que foi estudado em muito detalhe é a rádio galáxia M87 a rádio galáxia mais próxima ela ao contrário daquilo que eu disse para vocês até agora apesar dela não ser um blazar ela é observável em raios gama e isso tem a ver com o que eu acabei de falar de que a emissão do jato é desacoplada do buraco negro se ela fosse acoplada no buraco negro o fluxo do plasma teria que ser sempre em uma única direção mas o fato de que você pode ter turbulências internas que regem o sistema significa que você pode ter parte do plasma que apesar do jato estar nessa direção parte do plasma pode estar percorrendo direções um pouco diferentes pode estar se movendo lateralmente aproximadamente no jato então quando a gente observa a raios gama dessa galáxia a gente está observando provavelmente esses nós de matéria como estava desenhado aqui se movendo numa direção um pouco diferente da direção do fluxo geral do jato e aí o efeito Doppler trabalha para ajudar a emissão a aparecer nos raios gama de mais alta energia mas de novo quer dizer essa galáxia tem a mesma estrutura só que ela é muito mais conhecida muito mais bem estudada que o 3C273 que eu mostrei antes ela está muito mais próxima vejam que esse tamanho aqui são 20 segundos de arco e aqui de fato a gente consegue ver o radial core de novo que não é o core da galáxia o core da galáxia de fato está aqui na base disso que a gente está vendo e você tem os vários nós de emissão esse objeto também foi estudado em grandes detalhes em raios gama e na verdade em todo o espectro eletromagnético e vocês têm aqui uma composição de uma grande campanha que foi feita durante vários anos com observações desde os raios gama de mais alta energia na verdade aqui são 10 anos de coleta de dados desde os raios gama de mais alta energia em várias campanhas até o Fermilat raio-x do Chandra raio-x aqui do Chandra observados do núcleo aqui daquela daquela região chamada de a HST-1 Hubble Space Telescope 1 foi detectado pelo Hubble e por aí vai no óptico no ultravioleta ou seja esses objetos tem que ser estudados durante um longo tempo por um grande número de instrumentos para a gente conseguir de fato entender a dinâmica deles e se vocês tivessem tempo de olhar esse gráfico em detalhes se tivesse tempo de explicar em detalhes vocês veriam que cada momento que se detecta variabilidade o objeto se comporta diferente porque a gente está olhando diferentes regiões que por algum acaso nesse momento estão mais brilhantes que outras né bom são dez para seis eu acho que não dá tempo de avançar muito mais o tema era realmente extenso faltaram algumas coisas mas eu vou disponibilizar todos os slides para vocês depois eu queria agora perguntar ver se tem mais alguma pergunta ou se não a gente pode se encaminhar para finalizar eu não sei se alguém quer abrir o microfone para falar fazer uma pergunta diretamente ou colocar no chat aparentemente não Daniela você sabe como vai ser a questão dos slides se tem um lugar para eu estão aparecendo perguntas uma pergunta talvez um pouco fora de contexto uma possibilidade teórica de colapso de um buraco negro não o buraco negro já é a matéria colapsada ao seu extremo então não não existe um estágio posterior ao buraco negro o buraco negro já é o colapso final máximo da matéria por definição o buraco negro ele se forma quando não existe nenhum processo físico capaz de reter o colapso gravitacional e aí esse processo esse colapso acontece indefinidamente Daniela então você sabe se vai ter uma área dentro da plataforma para colocar os slides para os alunos bom depois eu vejo isso com o pessoal da organização mas eu já nesse fim de semana organizo os slides para pôr para vocês aí vocês podem consultar eles têm alguns links têm algumas referências então acho que vai ser e eu tentei pôr bastante coisa escrita para vocês conseguirem acompanhar tudo professor oi diga boa tarde quase boa noite só queria agradecer pelo curso eu imaginei que ia ser uma introdução bem introdução mas foi bem profundo na minha opinião e também falar que por experiência no outro curso que eu fiz anterior a esse em horário o professor disponibilizou link para a gente pegar do drive na própria plataforma talvez fosse um recurso para disponibilizar para o pessoal os slides ótimo ótimo quem está falando o seu nome Jorge ah o Jorge obrigado fica fica essa dica aí então e eu vou aí eu vou ver o que vai ser o que vai ser melhor mas se não tiver um lugar para fazer o upload lá no máximo eu coloco um link para o drive perfeito beleza obrigado professor imagina eu que agradeço então é isso aí vocês tem dez minutinhos de break antes do ah estão falando que permite disponibilizar então eu vou depois eu vou colocar lá bom tem uns minutinhos de break antes do encerramento obrigado a todos foi um prazer dar esse curso para vocês infelizmente eu dei menos conteúdo do que eu queria tem muita muita coisa para falar nessa área a Daniela acabou de colocar o link para o encerramento aqui mas bom acho que deu para dar uma como o Jorge falou aí uma introdução e o que faltou vocês 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 veem pelos pelos slides ou leiam na bibliografia vocês tem meu e-mail qualquer pergunta que vocês tiverem qualquer curiosidade interesse podem me escrever depois de passada semana da escola fiquem à vontade vocês tem meu e-mail pode usá-lo como quiser então é isso é um abraço a todos e até a próxima espero que tenham gostado da escola do CBPF online tchau tchau Daniela Bruno obrigado obrigado você professor pela semana espero que tenham aprendido um pouco de astrofísica também aprendemos devem ter aprendido um monte de coisa seguindo todos os cursos e devem estar cansados então obrigado e foi um prazer trabalhar com vocês nada imagina professor espero ver vocês aqui pelo CBPF pelo menos por uma visita aí no futuro tá bom pode deixar se vierem passar aqui pela Urca passem pra falar oi tá bom pode deixar professor beleza valeu obrigadão professor obrigado você um grande abraço aí tchau Daniela obrigado tchau tchau